O técnico da Seleção Máster de Canarana, Nayroni, está confiante no título da Copa Araguaia. Chegando o dia aí, né, hoje quarta-feira, daqui dois, três dias já fazendo esse grande jogo aí, tão esperado a final aí. Como é que está o plantel da Seleção de Canarana? O plantel da Seleção de Canarana, a gente, como tinha falado já na entrevista anterior, a gente teve uns certos dias aí da semifinal, né, deu 14 dias até essa data, a gente sofreu muito com lesões, né, foi um campeonato já, um campeonato longo, um campeonato pegado, e a nossa equipe sofreu muito nesses dois jogos da semifinal, né. A gente está ainda numa fase de recuperação de alguns atletas, mas bem otimismo com os mesmos que possam estar retornando para essa grande final. Cartão vermelho? Cartão vermelho a gente tem um suspenso, né, que é o Ozeal, infelizmente ele foi, veio a ser expulso na partida, na segunda partida da semifinal, e já vai ficar, infelizmente, uma perca muito grande, a gente fica fora da grande final, vai fazer uma falta bastante para nós. Vocês têm feito treinamentos, né? Estamos treinando sim durante a semana, essa semana mesmo, né, na segunda-feira fizemos treinamento específico ali na quadra de areia, fizemos uma corrida dentro da, choveu, né, no horário do treino, então nós mudamos o treinamento para o ginásio, também fizemos uma preparação física. Ele frisando a reportagem que o plantel de atletas estão preparados, inclusive com treinamento tático. E hoje, na quarta-feira, né, temos um treino tático lá no estádio Elidio Corbari, né, para fazer um treino tático nessa noite de hoje, para a gente também ir já visando a final, né. Rivalidade é rivalidade, logo com querência. Bom, isso é bom, né, a rivalidade ela movimenta o esporte, né, seja ele qual for, a rivalidade, desde que ela seja uma rivalidade sadia, que ela fica dentro das quatro linhas dentro de campo, né, provocação, o jogo em si lá, que faz parte também desse jogo psicológico, lógico também, né, faz parte. A querência é uma, junto com nós, Canadano, tem a rivalidade, por também ter muitos amigos próximos, colegas, né, tem alguns jogos festivos e ninguém quer perder, né, independente de quem for, ninguém quer perder. E essa rivalidade, sim, é uma rivalidade que vem à tona mesmo, né, com a cidade de querência. Espero que seja um grande espetáculo essa final. A sua visão, como você vê e observa o adversário? O adversário, ele chega na final, né, é muito forte, por médios. Desde o começo da competição, a gente começa a apontar alguns, né, a gente aponta equipe A, equipe B, e a equipe de querência era uma equipe com unanimidade, né, que iria estar chegando, porque é uma equipe muito forte, né. Uma equipe com uma pegada boa, uma equipe leve, né, com meio de campo muita movimentação, um ataque deles muito bom também. Mas nós também chegamos fortes, né, eu acho que uma equipe que chega em três decisões seguidas igual a gente, buscando esse tricampeonato, a gente também tem nossas qualidades, né, a gente também tem nosso empenho, a gente tem um plantel muito bom. A decisão será no próximo sábado, em Nova Nazaré. E a gente está todo focado, a gente está bem determinado para ser campeão nesse sábado lá em Nova Nazaré. E vai buscar o tricampeonato? A gente está em busca desse feito inédito, né, digamos assim, desse tricampeonato. Não é nada fácil, né, mais uma vez, falo com toda humildade, todo respeito do mundo, que a equipe de querência, a seleção de querência é uma baita de uma equipe, muito forte mesmo, né. Na meu modo de ver, está 50x50, não chega como favorita, porque temos nossos méritos também, né. A gente, igual, mais uma vez eu falo, ninguém chega em três finais seguidas, né, caindo de paraquedas. Nós temos nossos méritos também, tem tudo para ser uma grande partida, e se Deus quiser, nós possamos ser de lá campeões, tricampeões, nesse sábado lá em Nova Nazaré. Sua nota para a seleção de Canadá? A nota eu deixo a vocês da imprensa, né, para estar avaliando, mas é muito satisfatório, né. A gente vê uma equipe que vem no crescimento, né, desde o fora de campo, que acho que é importante demais, com toda a correria que o secretário de esportes, o Felipe, né, que deu esse respaldo. Tem a correria da diretoria que foi montada ali, entre Chardes, Babassu, eu, meu pai, o Andara também, né, o próprio Eduardo Mineiro, que também é componente da equipe. Então, a equipe em si, ela não tem como te apontar a nota, mas sim engrandecer esse respaldo que nós temos fora de campo, por isso o resultado dentro de campo vem dando certo. E a nossa equipe, é a nossa seleção, é que cresceu na competição na hora certa, né. A partir das quartas de final, a gente vem com uma crescente muito grande, fizemos duas grandes, belíssimas partidas perante a equipe Nova Azarém na semifinal, que era uma dessas equipes favoritas ao título, e chegamos na final forte, muito forte mesmo. E classifica a Copa Araguaia como de excelente nível. Canarana busca o tricampeonato da seleção macera. De nota, né, vamos dar um 9, porque acho que assim, beirando o 10, porque realmente beira a perfeição, né, em termos de logística, em termos de organização, não deixa nada a desejar em hora alguma, né. A gente só não vai dar um 10 aí, porque ano que vem eu tenho certeza que eles querem fazer um pouco mais para buscar essa nota 10. Mas estão todos de parabéns, a equipe do Thiago Esportes, ali da equipe da cidade de Água Boa, junto com a Prefeitura de Nova Azarém, todo o respaldo que tem. Eles sabem fazer as coisas mesmas, fazem e acontecem.